Então, agora nós vamos ouvir a fé em música. Ó, olha quem está no comando, gente. Olha bem. Quem tem na cabeça do cante, quem tem esse olhar penetrante, quem vem numa nave de prata de um mundo distante, é o Pai José, que chega agora nesse instante. É o Pai José, que chega agora nesse instante. É o Pai José, que chega agora nesse instante. É o Pai José, que chega agora nesse instante. Quem tem a cabeça tão grande, quem tem esse olhar penetrante, quem vem numa nave de prata de um mundo distante, é o Pai José, que chega agora nesse instante. É o Pai José, que chega agora nesse instante. É o Pai José, que chega agora nesse instante. É o Pai José, que chega agora nesse instante. Pai José, que chega agora, chega agora nesse instante. Vai, José Sintoniza